Abertura Falta igual uma sucuri cirurgião Minha carne é tão bisturi Não adianta que eu mato esse cara Sabe que agora você eu vou corrigir Mas não é sobre só correção Nem sobre ser um corredor Na verdade é virar uma corrida Eu sou corredor, você pode entrar no corredor Só que agora você é freguês Não ganha batalha, não é chuveiro Passou nem na frente, como corredor polonês Eu travo e destravo igual uma Glocker Igual parafalo, você não aguenta Por isso você não sustenta Toma verso que é real Toma verso que é real, mas você não é capaz Então não toma verso que é libra Tá valendo eu uma cega te vermelha Tá valendo minha travada Mas acontece aí rapaziada Cê não entende por isso que infelizmente Acabou com a tua caminhada Você acha que é bom, que errou, mas você é calçada Sou corredor, mas cê tá lento Tenta correr com a perna quebrada Eu falo agora Que o rap vem do que? É o Buri vem de Ribeirão 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 Por isso que eu sou criativo, intuitivo Dando um curto dentro desse teu circuito Se cê não entendeu, parceiro Eu vim pra ser o vilão do teu vilão Tipo o malvado favorito Tô um minhão, então cê trabalha pra mim Se cê não tá entendendo, curi, vem causar o teu fim Agora cê acha que é bom, mas você se engana Escutando o beat, eu fico mais feliz que minhão e banana Pau de pai, eu concordo com você Mas agora eu vou explicar que GR é o caldeirão Eu passo na levada, corro com as pernas quebradas Eu fico com a calçada, te amasso no calçadão Eu vou correr, caminhar, perna quebrada E Stephen Hawking, paraplético e eu domino um Você não tá entendendo, é um rime, sou verdade Você não entendeu que você é treze Só que o espírito libertou minha língua pra eu nunca esquecer dele Você que não entendeu, fiz um verso inteligente E te amassei, você foi impoerente Terceiro! 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 Ae, guri começa, caro, externo! Tchau, pessoal! E aí, galera, eu acho que é terceiro, tá ligado Boa, boa, boa Eu sinto muito Tá louco, mano? Se você curte hip hop e coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se você curte hip hop e coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai morrer Vol, 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 sed, no Se é Steep Hacker, então é mecânico Não entende mano, agora o rima é tântrica Você vai ter que aprender que quando você põe um balbulo no calçadão Agora você vai trancar Você não tá pensando que eu tô na retranca? Por isso que infelizmente você se incomoda Você se acha shippin rock, mas não tem a mente dele A única semelhança é a cadeira de roda Pode pá, mas sabe que o freestyle incomoda É que na verdade não é a cadeira de roda É que eu faço a rima verdadeira no meio da roda Você não entendeu que eu fiz a rima assim, mas Sabe que você é um vacilão, você tá em GR Você falou que tranca, mas você tranca a rua, fica livre o calçadão Pode ser, mas depende do seu ponto de vista ou da vista do teu ponto Por isso que eu te mando pro céu Tem dois tipos de MC, os que é Stephen Hawking E os que dormiam com o lacet Por isso que eu te mando é a teoria de tudo Mostrando conteúdo agora aqui para nós Se você não entendeu, minha arma é minha voz Eu nunca tô sozinho, universo encasca de nós Universo encasca de nós Você não entendeu o que eu faço de fato Rima agora no anonimato E eu mostro que o guri na minha frente é só um ingrato Como você fala do latão, tô fazendo a rima assim Eu rimo e você vai pra Cacolândia Essa rima tem dois tipos de MC que mandam O guri na estudante e o angu na brasilândia Mas toda ideia já foi mandada, tudo já foi dito Então para de chorar, seu moleque maldito Se você não tá entendendo, eu te falo agora Que eu vou te chutando daqui até Santo Expedito Você vai ficar pensando essa parada Ideias parecidas? Nossa, agora você tranca Já que eu falei de branquela Tiffany, segura meu fundão pro seu ataque de pelanca Ô guri, você só é uma branquinha Eu vou ensinar pra sabadear como no beat se dança Tem três e não tem Tem, 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 tem Duas galera temam semelhança Só que ele entendeu qual é a situação Que não é contradição Que se você fizer estourar do lado Vai dar um irmão Então mostra como se dança Comร征 à pança Por isso agora pode puxar sua lança Pois cê me entendeu que eu sou tipo obra gança E agora vamo ver o que pesa na balança Eu tô MC que tô na rua sem herança Se cê me entendeu, eu vou causar teu fim Já que cê gosta da referência desse filme Sua rima é tão beira que você roubava assim Eu concordo com o que ele disse Mas minha rima é bem melhor Os caras tão falando lá da mãe Somente um velho aqui do lente dela Saia em pó, você não entendeu E você é vacilão É batalha te contra a batalha É batalha fã chave, mostra a situação E batalha foda É isso que eu gosto É isso que eu gosto Se o título no fósforo Que elas ou não, tem mano Mais muito barulho pra essa batalha E aí Por hora de rima Quem gostou das rimas do guri Faz muito barulho De mente Barulhos, barulhos pro Cairos Pra confirmar Muito barulho Quem gostou das rimas do guri De mente Barulhos, barulhos pro Cairos Amém? A moi Especial ave Não Com Obrigado.